Qual é o projeto que levou Minas Gerais a ganhar esse prêmio? Então, o Minas Gerais tem um programa Alominas, que tem o objetivo de levar sinal de telefonia celular com 4G para localidades rurais que não tem qualquer acesso a essa tecnologia. O Brasil e os estados têm evoluído muito na disponibilização de serviços digitais, mas ainda é uma dificuldade a infraestrutura nessas localidades. Então, por meio do Alominas, em parceria com vários atores, entre eles as prefeituras, nós bolamos uma estratégia para levar, incentivar as operadoras a instalar 4G em localidades rurais com a população em média de 500 habitantes. Quantos municípios, quantas localidades já foram beneficiadas? O projeto como um todo tem o objetivo de levar sinal a 157 localidades, atingimos a marca de 50 localidades e em fevereiro do ano que vem o objetivo é atender 100 mil mineiros que não tinham sinal de telefonia celular. Vocês pretendem estender esse projeto para o 5G, por exemplo? O objetivo é, numa segunda etapa, trabalhar em localidades ainda menores e, com certeza, a evolução para o 5G. O que significa ter uma Secretaria de Transformação Digital num estado como Minas Gerais? Minas Gerais tem a dimensão de uma França, são 853 municípios. Então, é importante ter uma unidade para coordenar esse processo e, principalmente, agora, envolvendo os municípios. Porque não adianta o governo digital apenas no governo federal ou no estado, o cidadão está ali no município. Então, o nosso objetivo agora é tentar coordenar esse processo dentro do estado, envolvendo os 853 municípios.